Olá pessoal, boa tarde! Olha eu aqui de novo, vou estar gravando outro vídeo para vocês. Hoje eu vou fazer quatro barras de short jeans, vou estar mostrando aqui para vocês. Aqui, eu não vou estar mostrando passo a passo da costura nesse vídeo, mas quem gostar do antes e depois e quiser estar pedindo aí para poder fazer outro vídeo, para estar mostrando como faz a barra, como costura em outro vídeo. Aí, eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando passo a passo. Aí, hoje eu vou só mostrar o antes e o depois. Então, me acompanha aí, fica comigo e vamos que vamos! Então, gente, voltando aqui com vocês para me estar mostrando... Então, gente, as peças que eu vou reformar hoje são essas aqui, ó. Elas têm uma barra bem grande. Aí, é essa. A outra peça é essa aqui. Essa daqui é a outra. E a outra é essa aqui. Eu acho que vai ficar bem legal colocando a barrinha para fora. Então, eu vou cortar elas agora, costurar e volto com vocês. Então, eu vou tirar vocês. Obrigado. 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 Então, gente, as peças ficou assim, ó. Já ficou bem legal o short. Essas bermudas são minhas mesmo. Vocês vão me ver aqui no canal com elas. Aí aquelas eram bem grandes, passavam do joelho. E a pessoa que é nani, que é 1,62m só. Com um puxinho de lobó, uma barriguinha assanhada. Pensa com um short lá no pé. Aí não dá, né? Essas bermudas aqui foi uma tia minha que me deu. Beijo, tia Lídia. Deus abençoe pelo presente. Já agradeci, mas tô agradecendo aqui de novo. E ficou bem legal, gente. Assim, ó. Detalhes. Vou mostrar detalhes. Vou colocar outra aqui por cima. Aí essa eu fiz com a barrinha pra cima. Assim, viradinha pra cima. E como ficou bom. Aí essa daqui eu fiz viradinha pra cima. O nome dela ficou assim, ó. Só lembrando, gente. Que pra quem mora aqui em Nova Chavantino, Mato Grosso. Que eu sou do Mato Grosso. Quem mora aqui perto de mim. E quiser tá. Tem aquela roupa lá do guarda-roupa, né? Que às vezes não usa uma calça. Ou bermuda muito grande. Igual era... Igual era as minhas aqui. Precisando do meu trabalho. Se tiver gostado, me procura aí nas redes sociais. Que eu posso tá pegando o serviço de vocês. Eu posso tá pegando as peças aí. Diminuindo, viu? Que eu mexo com isso. É zíper, barra. Todo tipo de conserto de roupa. Aí essa daqui ficou assim, ó. Eu ia fazer ela pra fora. Mas não ia ficar legal. Porque tem esses detalhes. E ia ficar feio. Aí eu preferi fazer assim. A barrinha dobrada. Então... Aí elas ficaram assim. E aí ficou bem bacana. Bem bonito. Ah, gente. Deixa eu desfocar um pouquinho. Eu tenho várias peças aqui também. Vou tá fazendo um vídeo de crochê. Mostrando as minhas peças. Daqui mais uns dias. Aí tem muita coisa. A ponta entrega. Jogo de conzinha. Jogo de banheiro. Tapete em avulso. Tem esses panos de prato. Que tá saindo a 10 reais cada. A unidade. Então tem bastante coisa. Tem essas almofadas assim, ó. Que ela é de Oxford. Aí essa daqui é uma capa de crochê. Com botão assim pra fechar. Aí tem dois jogos de almofada. Quem tiver interesse. Que morar aqui perto de mim. Me procura. Me chama aí nas redes sociais. Que a gente negocia. Tá? Só pra divulgando um pouco do meu trabalho. Pra quem não... Né? Às vezes tem muitos amigos. Mas muitos não conhecem. Não conhecem o meu trabalho. Então, gente. Então ficou assim. Se vocês gostou. Eu já peço que vocês compartilhem. Se inscrevam no canal. Praqueles que não for inscrito. E se puder deixar um like lá também. Vai me ajudar muito. Vou ficar muito grata. Muito agradecida. E o vídeo de hoje então foi esse. Viu? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Fica todos com Deus. E até mais.